Olá pessoal, hoje vamos dar início à nossa terceira parte da série de ASP.NET MVC na prática, tá? Meu nome é Clayton Ferrari, para quem não me conhece, aí está o meu blog, cleitoferrari.com, twitter, arroba Clayton Ferrari, e a comunidade a qual eu faço parte, que é a teiselvagem.com.br. Antes de continuarmos com essa série de videoaulas, eu queria fazer um agradecimento especial ao pessoal que tem nos seguido e nos acompanhado nas diversas plataformas, tá? Aqui é o pessoal que tem nos acompanhado no canal do YouTube, o pessoal que tem se inscrito aqui no meu canal do YouTube, tá? Muito obrigado a vocês. O pessoal também que tem me seguido aqui no Twitter, tá? Temos trocado ideia aqui também no Twitter, algumas ideias, tá? E também aonde é o foco da nossa comunidade, tá? Onde estão todas as discussões, que é aqui no grupo no Facebook, tá? Que é o grupo TI Selvagem aqui no Facebook. Se vocês procurarem aí TI Selvagem, pode solicitar a participação, quem não estiver participando, tá? Tem bastante pessoas, tem bastante pessoas aqui que ajuda bastante quem estiver começando, quem já sabe um pouco mais pode começar ajudando também, tá? O importante é estar sempre participando e buscando conhecimento, tá? Obrigado a todo esse pessoal aí que tem se inscrito aí e acompanhado o trabalho da gente, tá? Muito obrigado mesmo, pessoal. Vamos voltar aqui agora, então, a nossa agenda, tá? Da nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje vai ser focada em validação, tá? Como validamos os dados inseridos pelos usuários nos nossos formulários, tá? Vamos falar um pouco sobre Data Notation, jQuery Validation, os helpers HTML Validation, Message For e o Validation Summary, tá? E por último, vamos falar do Remote Validation, tá? Vamos continuar. Primeiro, vamos falar sobre Data Notation. O que é o Data Notation? Ele oferece uma maneira simples de impor regras de negócio no cliente e no servidor, tá? As vantagens de usar Data Notation para validar os dados é que ele permite executar a validação simplesmente adicionando um ou mais atributos, tá? Então, basta eu adicionar alguns atributos em cima da minha classe de domínio, tá? Como mostra aqui nesse exemplo, o requered e o string language, tá? Que está dizendo que esse campo deve ser preenchido e que esse campo observação deve ter no máximo 200 caracteres, tá? A gente vai ver os exemplos práticos disso mais à frente. Mas o importante de fixar aqui é que o Data Notation é um atributo que você coloca logo acima da sua propriedade, tá bom? Já o jQuery Validation fornece uma validação para o formulário HTML, tá? Ele vai trabalhar do lado do cliente no HTML. O jQuery Validation desativa o envio do formulário até que todas as regras de validação especificadas estejam válidas, tá? Então, se eu faço uma validação no meu servidor ou no meu cliente, esse jQuery vai fazer com que essa validação funcione no browser do meu cliente, tá bom? Mas para que isso funcione, eu preciso adicionar referências ao jQuery Validation e usar essa referência dentro do meu HTML, tá bom? E quando eu rodar, por padrão aqui no ASP, a gente já tem uma formatação de CSS, que ele já vai aplicar esse efeito e mostrar a mensagem de erro na frente, tá bom? Isso é padrão do ASP MVC, tá? Temos os helpers, que é o cara que vai, os dois carinhas que vão fazer funcionar a nossa mensagem de erro, tá? Para determinado campo e mostrar essa informação para o usuário. O primeiro deles é o Validation Message for. Permite que você exiba a mensagem de erro de um campo específico em qualquer lugar da view, podendo, inclusive, especificar a mensagem de erro, sobrepondo aquela definida no Data Notation. A gente vai ver como definir essas mensagens de erro no Data Notation, tá bom? O importante aqui é que no meu HTML, eu vou colocar esse helper, Validation Message for, para o meu modelo. No caso aqui, o nome. Quando o cara não preencher essa validação ou quebrar a minha regra de validação, ele vai aplicar isso daqui automaticamente, porque o jQuery Validation vai ajudar ele a fazer isso, tá bom? Temos também o Validation Summary. O Validation Summary exibe uma lista de todos os erros contidos no Model State, objeto que armazena informações sobre o modelo durante a requisição. Então, quando eu posto uma informação para o meu servidor, essa informação, ela passa pelo meu Model State, que diz se o meu modelo de negócio é válido ou não. A gente vai ver como isso funciona na prática, tá? Então, o importante lembrar aqui é que existe um Model State. E dependendo da minha regra de negócio, que tiver no meu modelo, uma regra específica do meu negócio, e não uma regra de uma propriedade do meu negócio, como, por exemplo, da propriedade nome, eu posso ter uma regra, por exemplo, que diz que o primeiro nome da pessoa tem que começar com letra maiúscula, e isso seria uma validação de propriedade. Mas eu poderia ter uma, por exemplo, que diz que se os três primeiros campos foram validados, foram inseridos, eu não preciso inserir os outros três campos. Então, isso não é uma validação de propriedade, é uma validação do meu negócio. E essa validação do meu negócio, eu consigo exibir essa mensagem de erro pelo Validation Summary, tá? Então, eu adiciono uma validação do meu modelo, e essa validação do meu modelo vai para o Validation Summary. Quando eu adiciono uma validação da minha propriedade do meu modelo, ele vai para o nosso Validation For, tá? Então, continuando aqui, e eu ainda tenho a possibilidade também de adicionar uma validação que não fica do lado do cliente, porque todas essas validações vão subscrever o meu HTML e vai ficar sendo validada do lado do HTML, ou seja, do lado do cliente. Mas um cliente mal intencionado pode desabilitar o JavaScript e mandar as informações sem validação para o meu servidor. Logo, eu preciso também validar isso do lado do meu servidor. Existe uma maneira também de eu validar alguma regra que eu precise acessar esse servidor. É aí que entra o Remote Validation, tá? Por exemplo, eu não consigo colocar um atributo em cima de uma propriedade nome, por exemplo, login, que diga que ele tem que ser nome único. Por quê? Porque esse nome único, eu preciso buscar essa informação no meu banco de dados. E se eu vou buscar essa informação em um banco de dados, eu tenho que ir no meu servidor. Logo, eu preciso do Remote Validation para ir no meu servidor e executar alguma validação que esteja lá, tá? A gente vai ver como isso funciona também, tá? Mas a síntese seria eu adicionar o atributo o Data Notation Remote e esse primeiro parâmetro seria um A-Action que ele vai executar do lado do servidor. E o registro seria o meu controller, tá? E isso daqui seria a mensagem de erro caso ele não fosse válido, tá bom? A gente vai ver como isso funciona também. Bom, vamos à parte prática, então, da nossa videoaula. Então, vamos criar aqui um novo projeto, tá? New Project. Vamos escolher os templates. Dentro do template, vamos escolher Visual C Sharp, tá? E vamos escolher o web. E dentro de web, vamos escolher asp.net mvc4, tá? Eu vou salvar isso daqui como exemplo validação e vamos clicar em OK. Aqui no nosso template, vamos escolher o básico, tá bom? Vamos manter a View Engine como padrão a Razor e vamos clicar em OK. Vamos adicionar, então, aqui agora um modelo, botão direito. Vamos chamar essa classe de pessoa e vamos adicionar algumas propriedades na nossa classe. prop, tab, string, nome, opa, string, nome, prop, string, observação, tab, prop, tab, int, idade, string, email, prop, string, login, prop, string, senha, prop, string, firmar, senha, vamos salvar, ctrl, s. Bom, aqui temos o nosso modelo que vai ser utilizado para a gente demonstrar as validações, certo? Baseado nesse modelo, vamos criar todas as validações. Vamos adicionar, então, o nosso controller, botão direito, add, controller, vamos escolher empty aqui, tá? Empty mvc controller e vamos chamar esse controller de pessoa. Empty mvc controller, add. Muito bem, vamos apagar isso daqui e vamos criar o seguinte, vamos criar um primeiro método aqui, opa, vamos criar aqui um var pessoa, opa, pessoa minúsculo, pessoa, pessoa igual a new pessoa, opa, pessoa, opa, pessoa, e aí ele já está pedindo para a gente adicionar o nosso modelo, tá? E vamos passar aqui dentro essa pessoa. Vamos criar agora um segundo, public action result index, que vai receber uma pessoa como parâmetro, tá? Só que ele vai responder pelo HTTP post, que a gente viu nas videoaulas anteriores. HTTP, HTTP post, aqui. Muito bem. Aqui, pessoal, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que existe um model state? Esse model state é responsável por validar o nosso modelo, tá? Quando a gente recebe ele. Então, se eu colocar aqui, if tab, tá? E colocar model state.isvalid, o que esse cara vai fazer? Ele vai perguntar se esse modelo que eu estou recebendo é válido. Se ele não for válido, tá? Ou melhor, se ele for válido, ele vai entrar dentro do nosso if. Quando ele entrar dentro do nosso if, e ele for válido, vamos jogar ele para a seguinte view aqui. Resultado. A gente ainda vai criar essa visão, tá bom? E vamos passar essa pessoa para lá, tá? Caso ele não seja válido, ele vai fazer isso aqui. Returne View Pessoa. Opa, pessoa minúscula. Returne View Pessoa. Certo? Já eu explico isso daqui. Public, agora, action. Result. Resultado. Que vai receber uma pessoa, tá? E vai mostrar. Returne, vai mostrar essa pessoa para a gente. View Pessoa. Ponto e View. Bom, temos aqui os três métodos que a gente vai utilizar para testar as nossas validações. O primeiro vai carregar, quando a gente acessar o URL, ele vai carregar para a gente um formulário para poder a gente preencher esses dados. O segundo, quando a gente preencheu esse formulário, a gente vai postar para esse formulário aqui. Se esse formulário for válido, a gente vai redirecionar o cara para o resultado, certo? Só que passando a pessoa que a gente recebeu. Então, eu tenho essa segunda opção aqui na View, tá? A primeira é o nome da View, o do meu HTML, tá? Em vermelho, porque a gente ainda não criou eles, tá? É o nome da minha View. E o segundo parâmetro, um objeto para me tornar essa View tipada que eu posso passar à pessoa. Então, eu entro, carrego um formulário de cadastros. Quando eu preencher esse formulário, eu posto, vai entrar nesse método, certo? Se deu certo, returne, jogo o cara para esse cara aqui. Se não der certo, eu volto para o mesmo lugar, tá? Só que mostrando os dados errados ou não, beleza? Então, vamos criar agora as nossas visões, certo? Então, botão direito aqui. ADD View. E vamos dar um nome, que é Index, tá? Vamos manter o padrão aqui, Razor. Usar Layout e vamos clicar em Adicionar. Muito bem, ele criou a nossa View Index, tá? Vamos voltar aqui no Controller. E vamos criar a nossa View Resultado. Botão direito. ADD View. Vamos manter o padrão. E vamos clicar em Adicionar. Pronto. Temos a nossa View Resultado aqui também. Certo? Agora, já ficou tudo certo, sumiu os vermelhos, tá? O sublinhado é o ReSharp, tá? Esse plugin que eu estou utilizando aqui, tá? Ele já está dizendo para mim que existe esse HTML. Esse HTML está bem aqui, ó. Resultado. Então, se o meu modelo for válido, eu jogo ele para o resultado, onde eu vou apresentar tudo o que eu digitei, tá bom? Beleza. Até aqui, tudo bem. Agora, vamos digitar o nosso HTML. Vamos começar pelo Index, que a gente vai fazer um formulário. Vamos vir aqui. E vamos digitar, então, o nosso formulário. Aqui no começo, vamos dizer que ele é tipado, né? Então, arroba model, exemplo de validação, ponto models, ponto pessoa. Pronto. Aqui vamos colocar de valida pessoa. E aqui também, da ação de pessoa. Beleza? Aí, vamos colocar aqui, arroba, ozinho. Vamos fazer um formulário, tá? HTML.beginform. Vamos usar o helper, tá? Para poder criar o nosso formulário. Então, esse vai ser o nosso formulário. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse formulário aqui é adicionar o validation summary, tá? Que é a lista de erros que o nosso modelo pode apresentar, tá? O nosso modelo, não as propriedades do nosso modelo. Então, arroba, HTML, ponto validation summary. E esse parâmetro que ele pede aqui, se a gente passar true, ele só vai apresentar as mensagens de erro de validação do nosso modelo. Se a gente não passar o true, ele vai apresentar, além das mensagens de erro do nosso modelo, as mensagens de erro das propriedades desse modelo. Só que, como a gente não quer apresentar as mensagens de erro das propriedades do nosso modelo aqui, a gente vai deixar como true. Porque as propriedades do nosso modelo, a gente vai apresentar logo abaixo dos campos, tá? Então, beleza. E aí, agora, vamos fazer um field set. Isso, field... Opa, escrevi tudo errado isso aqui. Field set. Field set barra... Field set barra field set. Vamos criar uma legenda. Legenda. Dados da pessoa. Beleza. Agora, vamos criar um div para a gente poder guardar... Vamos colocar uma classe aqui nele também. Editor label. Que é a formatação padrão, tá? O CSS padrão que já vem aqui com o nosso asp.net.mvc, tá bom? Que fica aqui dentro de content sites. Então, a gente já tem uma formatação padrão aqui, inclusive, para as mensagens de erro, tá bom? Ó, as validações de erro, ele já cria aqui em vermelho, tá? Quiser modificar as cores, é nesse CSS que fica na pasta content que você vai fazer isso. Beleza. O primeiro que a gente vai criar aqui é o helper. Vamos sempre usar os helpers, tá? Para criar os campos e os labels. HTML. Label for para o nosso model . Certo? Esse vai ser o nosso primeiro. Vamos criar um outro div aqui. Vamos colocar class. Nele vai ser o nosso editor for, né? Field nosso campo. Beleza. Agora, vamos colocar o nosso campo. Isso aqui a gente já viu nas aulas passadas, certo? Editor for para o nosso model .nome Certo? Beleza. Até aqui, tudo normal. Porém, agora eu quero exibir a mensagem de erro próximo ao meu campo. Como eu exibo a mensagem de erro de uma propriedade? Simples. Eu venho aqui e coloco o helper que exibe isso. HTML . Validation Validation Message Opa! Validation Message For Certo? E aqui eu vou passar para qual campo? O nosso modelo. Model . Muito bem. Então, isso daqui vai fazer o quê? Ele vai criar um label, certo? O nomezinho do campo que vai aparecer. Esse cara vai criar esse label para a gente. Esse cara vai criar um campinho para que a gente possa digitar um teste, um input type test, tá? Em HTML. E esse cara, se tiver mensagem de erro, ele vai mostrar para a gente. Beleza? Até aí, tudo bem. Vamos copiar isso daqui e vamos criar o nosso segundo campo. O nosso segundo campo é uma observação. Então, observação. Aqui também vai ser observação. E aqui também vai ser observação. Beleza? Só que aqui, em vez de edito for, eu vou usar uma área, tá? Área, testeária, for. Coloca aqui, ó. Muito bem. Vamos criar... São vários campos que a gente criou no nosso modelo, tá? No nosso modelo pessoa. Então, o terceiro vai ser idade. Idade. Opa. E idade. Muito bem. Muito bem. Aqui. O outro vai ser e-mail. Muito bem. Temos mais campos ainda. Depois do e-mail, temos o login. 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 E login. Até aí, tudo bem? Por enquanto, só estou digitando isso daqui, tá? Vale lembrar que o ASP também gera isso daqui para a gente de forma automática. A gente vai ver nas próximas videoaulas. Mas, por enquanto, vamos focar na nossa parte, que é a validação. Muito bem. Agora, vamos ter os campos de senha. 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 E senha. Só que senha não vai ser um editor simples, né? Vai ser um password for, certo? E agora, vamos criar o nosso último campo, que é o confirmar senha. Confirmar senha. Confirmar senha. E confirmar. Confirmar senha. Beleza, pessoal. Agora, vamos criar o nosso botão, que vai ser um input type submit, certo? E o valor dele, value cadastrar. Beleza. Tudo bem. Criamos o nosso formulário HTML. Vamos salvar isso daqui? Criamos o nosso formulário HTML, tá? Com todos os nossos campos. Posso criar meu formulário HTML na mão, sem usar os helpers? Posso, tá? Vai funcionar? Vai funcionar. Beleza. O que falta aqui? Falta a gente fazer referência à nossa biblioteca de validação do JavaScript, tá? Que fica aqui dentro dessa pasta, que é o nosso validate, jQuery validate, tá? Que também a gente já faz referência usando os bootless, tá? A gente vai ver nas aulas futuras também sobre esses carinhas. Mas, a princípio, você precisa escrever isso daqui. Aqui, section, script, 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 certo? Script, opa, faltou um S. Script, section, script, muito bem. Arroba, scripts, render. E aí, quem é os caras que eu quero mostrar aqui? Na verdade, eu quero mostrar a todo mundo da validação. Então, bootless barra jQuery val. Beleza. Vamos salvar. Então, está pronto aqui o nosso formulário que a gente vai usar na nossa demonstração. Certo? Aqui está o nosso formulário. Muito bem. Aqui também temos o nosso controller, tá? Esse cara vai exibir esse formulário. Esse cara também vai exibir esse nosso formulário. E aí, falta o nosso último formulário. O nosso último formulário, não, desculpe. O nosso carinha que vai exibir os dados desse formulário, tá? Quando a gente preencher tudo corretamente, a gente vai redirecionar o cara para uma página que mostra todos os dados que a gente digitou. Que, no caso, seria esse resultado aqui. Primeiro, vamos adicionar o model. Model. Nosso caso é exemplo de validação.models.pessoa. Certo? Então, o resultado vamos chamar de lista dados da pessoa válida. Lista os dados da pessoa. Beleza. E agora, vamos criar, então, aqui um H2. Opa, H2 não, pessoal. Desculpa. Vamos criar aqui um field set. Certo? Dentro desse field set, vamos criar um legenda. Está aqui a nossa legenda. Vamos chamar de pessoa. Beleza. E aqui, vamos criar um div. Dentro desse div, vamos botar a formatação padrão no nosso SS. Que é o display. Display. Label. Escrevi errado aqui. Opa. Display. Label. Label. Muito bem. Arroba. Html. Display. Name for. E vamos colocar o nosso model. Model. Primeiro vai ser o nome. Vamos salvar. Ctrl S. E aí, aqui, vamos... Opa. Div. Muito bem. Class. Display. Field. Certo? Muito bem. E aqui, vamos mostrar o valor. Então. HTML. 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 For. Model. Model. . Não. Vamos salvar. Ctrl S. Muito bem. O que que esses dois carinhas aqui fazem? Esse aqui mostra o nome da nossa propriedade, ou seja, o nosso label, tá? E esse outro carinha mostra o valor da nossa propriedade, certo? O que vai estar digitado dentro. Então, vamos duplicar esse cara aqui para todas as propriedades que a gente tem no nosso formulário. Ctrl C. Lembrando que esse HTML vai mostrar os dados de uma pessoa válida, tá? Que passar por toda a nossa validação. Muito bem. Então, observação, observação, depois da observação temos a idade, idade, depois da idade temos o e-mail, e-mail. E-mail, e-mail, depois do e-mail temos o login. Não vamos mostrar as senhas, né? Tá? Muito bem. E aí, vamos voltar aqui, p, e colocar um link para que a gente, para que a gente possa, voltar, vamos voltar para a índex, que é que exibe o nosso índex, certo? Que exibe o nosso formulário. Então, o que a gente tem aqui até agora? A gente criou um controller, certo? Esse controller, quando eu digitar naquele formulário que eu acabei de criar ali, que eu acabei de criar aqui, ele vai exibir esse formulário quando eu entrar, eu vou digitar esses dados, vou postar para o meu servidor, esse meu servidor vai validar esse model, e se esses dados estiverem válidos, ele vai postar, ele vai jogar o valor disso para resultado, tá? Vai redirecionar para a nossa view resultado. Beleza. Vamos salvar isso daqui. Pronto. Salvei. Então, se a gente for rodar agora a nossa aplicação, Ctrl F5, vai acontecer um erro. Você já consegue descobrir qual é o erro que vai acontecer? Vamos ver quais são, quais, quais erros vão acontecer, ou qual erro vai acontecer. Ctrl F5. Olha lá. O que ele está dizendo para a gente? que ele não consegue encontrar o ponto de entrada aqui da nossa aplicação. Por quê? Porque por padrão, por padrão, cadê? Por padrão, o nosso MVC aqui, o nosso ASP MVC, procura uma rota chamada Home. Dentro da Home, e dentro desse controller Home, ele procura uma Action Index, tá? Onde eu mudo isso? Aqui, ó, Routers. Por padrão, ele procura o controller Home, Action Index. Como a gente não tem um controller Home, temos um controller Pessoa, vamos renomear isso daqui. Pessoa. Ctrl S. Pode fechar isso daqui. Ctrl F5. E temos aí o nosso formulário, tá? O formulário que a gente vai utilizar para poder fazer as validações. Por enquanto, não fizemos nenhuma validação, né? Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Clayton, Ferrari, sem observações e mandar cadastrar, ele vai redirecionar a gente para a lista dos dados da pessoa e faltou todos esses demais dados, certo? Beleza, vamos voltar aqui, vamos fechar essa daqui e vamos voltar no nosso Visual Studio. Vamos começar adicionando aqui algumas validações do lado do servidor. Ou seja, quando eu postar essas informações, aí eu vou verificar se eu validei. Quando eu faço validação do lado do cliente, eu nem chego a postar essas informações para o meu servidor. Eu valido na própria máquina do cliente através do JavaScript, através do jQuery Validation, tá? Mas, a princípio, vamos fazer uma validação no servidor. Como é que eu faço isso? Simples. Poderia fazer, por exemplo, string.isnullisnull ouempty e verificar, por exemplo, se essa pessoa, ponto, nome, foi preenchida, certo? Como eu preenchi os dados e postei, esse formulário chegou para mim em forma de um objeto pessoa e essa pessoa, eu estou perguntando se essa pessoa, ponto, nome, foi preenchida, certo? Se ele não foi preenchido, aí eu vou começar a adicionar as mensagens de erro, certo? Como é que eu faço isso? Através do ModelState. ModelState.addModelErro. O primeiro parâmetro é uma chave, ou seja, qual é o campo que está me retornando a mensagem de erro? O nome, então, nome. Qual a mensagem de erro? O campo, nome, é obrigatório, certo? Vamos fazer mais alguma aqui? Se eu for diferente de pessoa, ponto, confirmar senha, ou seja, eu vou verificar se o cara digitou as senhas iguais, tá? Digitou uma senha e confirmou essa senha corretamente. Se essas senhas forem diferentes, eu vou exibir uma mensagem de erro. ModelState.addModelError. E aí, quem é que gerou essa mensagem de erro? O meu modelo. Nessa daqui, quem gerou a minha mensagem de erro foi quem, pessoal? Foi a propriedade do meu modelo. Nessa daqui é uma validação do modelo. Eu estou usando duas propriedades, então, eu não posso dizer que foi a senha que estava errada ou que a confirmar senha estava errada. Eu vou dizer que o modelo está apresentando o seguinte erro. Então, eu vou deixar isso daqui vazio. Quando eu deixo isso daí vazio, ele vai aparecer no ValidateSumary e não no ValidateMessageFor, ok? Vamos dizer aqui, então, que as senhas não conferem, ok? Beleza. Então, o que vai acontecer aqui quando eu rodar essa minha aplicação? Ele vai verificar se o cara digitou o nome. Se o cara não digitou nada no nome, ele vai exibir uma mensagem de erro logo no campo do nome. Ele vai verificar se o cara digitou as senhas. Digitou não, se as senhas são iguais, tá? Eu não forcei o cara a digitar uma senha, não perguntei se elas são vazias. Só disse se as senhas forem diferentes, eu exibo a seguinte mensagem de erro. Se tudo correu bem, ele redireciona para o cara. Ou seja, se o meu módulo não tiver um erro, eu redireciono ele para o resultado. Senão, eu deixo ele na mesma tela, ok? Então, vamos rodar isso daqui. Ctrl F5. E vamos testar. Se eu clicar em cadastrar, e vou digitar uma senha aqui, 1, 2, 3, e vou clicar em cadastrar. Não quero memorizar. Olha só o que ele disse aqui para mim. O campo nome é obrigatório. Ele mostrou na frente do campo. Só que não mostrou aqui nas senhas, na frente, a mensagem de erro. E sim aqui em cima. Por que ele mostrou aqui em cima essa mensagem? Porque isso daqui é uma validação do nosso modelo. E esse daqui é uma validação de uma propriedade do nosso modelo. Lembra que eu falei? Validate Summary, Validate Message For. Ok? Entenderam? Então, eu já tenho essa validação. E eu já tenho o CSS, o Validate, o jQuery Validate já preenche a bordinha para mim, já aplica todo o meu estilo. E eu já tenho esse formulário bonitinho aqui sendo validado. Ok? Então, eu já tenho essa validação. Só que essa validação ocorre no meu servidor. Quando eu clico em cadastrar, ele pega essas informações, envia para o meu servidor. Meu servidor processa isso daí e me retorna. Isso tem um custo. O ideal é que eu valide isso no lado do cliente. Caso o meu formulário seja válido, então, eu vou preencher e vou digitar as senhas iguais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e vou mandar cadastrar. Certo? Olha lá, passou, preencheu e está válido. Beleza? Vamos voltar aqui, então, para o nosso Visual Studio. Certo? Só que essa validação aqui, a gente não vai utilizar assim. Posso utilizar assim? Pode. Eu não utilizo assim. Eu prefiro utilizar os Data Notation. Certo? Então, eu vou remover essa validação daqui, ou melhor, vou comentar essa validação aqui. Ctrl-Shift-Q, se você estiver utilizando o R-Sharp, e eu comentei. Agora, eu estou sem nenhuma validação no meu controller, certo? No meu servidor. Beleza. Como que a gente vai fazer a validação agora? Vamos conhecer os Data Notations, que ele faz tanto a validação no lado do cliente, quanto no lado do servidor. Certo? Vamos vir aqui em pessoa e vamos criar aqui a nossa primeira validação. Recreed. Eu preciso usar o componente modo Data Notation, tá? Lembra que é um Data Notation isso daqui? Então, eu preciso referenciar ele aqui em cima. Se eu colocar Recreed, eu estou dizendo que o cara é obrigado a preencher esse campo, com qualquer valor. Mas é obrigado a preencher esse campo. Eu posso exibir uma mensagem de erro para ele personalizada. Qual é essa mensagem de erro? A que eu digitar aqui? O nome deve ser preenchido. Certo? Essa é a nossa validação para um campo obrigatório. Tenho mais validações? Sim, tenho mais. Uma outra é a StringLength, que vai dizer que esse campo aqui vai ter, no máximo, 50 caracteres. E no mínimo, mínimo, length, 5 caracteres. Vírgula, o terceiro parâmetro, o erro Message, que é a nossa mensagem de erro, tá? Então, vamos digitar aqui a nossa mensagem de erro. A observação deve ter entre 5 e 50 caracteres, certo? Isso é uma outra validação. Vamos fazer uma validação para a idade também. Temos aqui o Range. O Range especifica uma faixa de valores aceitáveis, tá? No nosso caso, a idade vai ter que ser uma pessoa que tem 18 e, no máximo, 50 anos, certo? Qual vai ser a nossa mensagem? Erro Message, tá? Eu preciso especificar uma mensagem de erro? Não. Só que se eu não especificar, o jQuery Validation vai usar as mensagens de erro dele padrões. E essas mensagens de erro padrões estão em inglês, tá? Dá para traduzir isso? Dá para traduzir isso. Eu prefiro sempre ficar digitando logo as minhas mensagens de erro aqui. Então, o Range vai validar se o cara tem, no mínimo, 18 e, no máximo, 50 anos, certo? Então, a idade da pessoa deve ser entre 18 e 50 anos, certo? Até aí, validamos os campos. Vamos validar o e-mail agora. Tem esses três tipos de validações já prontas. Eu consigo baixar mais validações, tá? Eu consigo estender as validações do Data Notation, tá? Tem plugins para isso. Mas eu sempre posso utilizar uma validação via regex. O regex é uma forma de você validar string que serve para validar qualquer coisa e tem em todas as linguagens de programação, tá? Então, vamos aqui e vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que agora é um regular expression, certo? E vamos passar qual é a nossa expressão regular aqui dentro. Como eu não sou nenhum expert em expressões regulares, mas o Google é, você pode pesquisar. Como validar um e-mail com regex? Como validar um e-mail com expressões regulares? Você vai achar, tá? Foi o caso que eu fiz aqui. Eu achei essa seguinte validação aqui. Está dizendo que eu vou ter uma palavra seguida de uma palavra ou mais palavras, tá? Que eu posso ter os caracteres traço, mais e ponto. Vou ter um arroba e por aí segue a minha validação. E vou ter muitas repetições disso. Segue a minha validação do e-mail. Isso aqui valida um e-mail, tá? Se o e-mail tem uma síntese correta, tá? Não significa que esse e-mail exista, mas que a síntese desse e-mail está correta. Beleza. Caso ele não passe nessa expressão regular, erro, message, e vou exibir a minha mensagem de erro. O e-mail informado não é válido. Certo? Então, eu posso validar também com expressões regulares. Beleza. Vamos validar agora o nosso login. O nosso login vai ser o seguinte. Regular expression. E aí eu vou fazer uma expressão regular bem simples aqui. Essa expressão regular vai aceitar caracteres de A a Z, minúsculo, e caracteres de A a Z, maiúsculo. E deve ter de 5 a 15 caracteres. Viu como eu simplifico bastante uma validação quando eu uso expressões regulares? Eu estou dizendo que eu vou aceitar para o login caracteres de A a Z, ou seja, só letras, maiúscula ou minúscula, e tem que ter no mínimo 5 e no máximo 15 caracteres. Agora, vamos informar o usuário de um possível erro. Erro message. E vamos dizer que o login deve possuir somente letras e deve ter de 5 a 15 caracteres. Certo? Beleza. Posso combinar também validações, como por exemplo, requered, certo? Então, eu estou dizendo que esse campo vai ser requerido, o cara vai ser obrigado a digitar ele. O login deve ser preenchido, certo? Posso combinar várias validações, uma em cima da outra, aqui no meu modelo. Agora, vamos validar a senha. Vamos dizer que ele é requerido. Minha senha requerida. E a mensagem de erro é... A senha deve ser informada. Beleza. Temos uma outra validação já padrão aqui também, que é a compare, certo? Que diz o seguinte. Eu vou comparar dois campos. Então, eu vou comparar se esse campo é igual ao campo senha. Beleza? Se eles não forem iguais, erro message e as senhas não conferem. Pronto, pessoal. Com isso, eu faço uma validação no meu modelo. E essa validação vai ser validada tanto pelo lado do cliente quanto pelo lado do servidor. Pelo lado do cliente, ele vai ser validado através do jQuery validation, que ele já vai gerar para a gente as validações. A gente já vai ver isso. E do lado do servidor, ele vai ser validado pelo nosso model state. Então, o model é esse cara. É o nosso modelo. A gente está recebendo um modelo aqui, que é uma pessoa. Então, essa pessoa que eu estou recebendo é válida? Como é que ele sabe se ela é válida? Ele chama o model state dessa pessoa, que lê todas essas validações aqui e diz para mim se teve erros ou não. Então, vamos salvar e vamos testar isso daqui. Ctrl F5. Está aí o nosso formulário. Se eu clicar aqui em cadastrar, olha o que aconteceu. Está vendo? Está dizendo que o nome deve ser preenchido, que a idade da pessoa deve ser entre 18 e 50 anos, que o login deve ser preenchido, a senha deve ser informada. Só que tem combinações de dados aqui, por exemplo. Então, a primeira coisa que ele pega e valida é que o login deve ser preenchido. Se eu comecei a preencher o meu login e mandei postar de novo, olha o que aconteceu. O login deve possuir somente letras e deve ter de 5 a 15 caracteres. Se eu continuo digitando, ele já valida para mim, certo? Então, se eu clico em cadastrar, ele está validando para a gente. Vamos preencher isso daqui. Clayton Ferrari. Observação. 100. Só vou deixar 100. E vou clicar em cadastrar. Como isso daqui não é requerido, o cara pode deixar vazio. Mas se ele preencher, ele tem que preencher de 5 a 50 caracteres. Que foi a validação que a gente disse aqui. Beleza. 100 observações. A minha idade vai ser 15. Se eu mandar cadastrar, ele vai dizer que ainda está errado, porque eu tenho que ter entre 18 e 50 anos. O meu e-mail, se eu colocar aqui Clayton e mandar cadastrar, vai dizer que o meu e-mail informado não é válido, arroba claytonferrari, arroba gmail.com. Olha lá. Agora, a minha senha, 123. Vou mandar cadastrar. As senhas não conferem. Está vendo aqui? Então, vou informar a minha senha de novo. 123. 123. 123. E vou mandar cadastrar. Beleza. Então, com isso, a gente fez uma validação no nosso modelo. Ok? Vamos voltar aqui, então, para o nosso Visual Studio. Então, vamos adicionar agora mais algumas validações aqui. Por exemplo, requered para forçar o cara a digitar uma observação. Preencha a observação. Vamos forçar o cara a digitar a idade também. Riquidete. Informe uma idade. Certo? Não vamos forçar o cara a digitar um e-mail. Ele pode deixar em branco. Tá bom. Vamos salvar e vamos rodar. Detalhe. Vamos rodar aqui. Contra F5. Vamos fechar isso daqui. E vamos fechar isso daqui. Quando eu clico, reparem aqui no navegador, e quando eu clico em cadastrar, ele está postando essa informação para o meu servidor. Olha só. Está vendo? Então, ele está enviando para o meu servidor e voltando essa informação. Ou seja, ele somente está validando do lado do servidor. Por que isso está ocorrendo? Porque, provavelmente, a gente não colocou o caminho correto da validação no jQuery Validation. Está vendo? Então, eu tenho todas essas validações funcionando, porém, eu tenho que enviar toda essa massa de dados para o meu servidor para ele verificar se isso está certo, para daí sim eu retornar as mensagens de erro caso tenha um erro. Então, está bom. Vamos voltar agora no nosso Visual Studio. Aqui. E vamos conferir o caminho do nosso jQuery Validation. Olha aqui. Está vendo? Está faltando bem aqui um n bundless. Certo? Então, eu não estava executando o jQuery Validation na minha máquina. Ainda. Agora, com o caminho correto, eu vou executar. Beleza? Vamos salvar isso daqui. Vamos corrigir isso aqui também. Valid... Opa, opa, opa. Password for, né? .password for. Muito bem. Então, agora que a gente já tem o caminho correto do nosso jQuery Validation, agora ele não vai mais postar para o servidor. Ele vai fazer o quê? Ele vai validar na própria máquina do usuário. Vamos ver como é que isso funciona? Contra F5. Vamos fechar. Olha só. Reparem aqui agora. Ele não enviou. Olha só. Ele não enviou mais as informações para o meu servidor. Então, se eu tiver um usuário mal intencionado que desativa o JavaScript para poder tentar burlar a minha validação, o que vai acontecer? O ModelState vai validar no meu servidor. Se esse usuário tiver o JavaScript ativado, eu não preciso nem postar essas informações. Ele vai validar quando chegar no servidor, mas já vai estar certo e vai continuar o processo dentro do meu servidor. Então, eu vou digitar aqui o nome Clayton Ferrari. Repare que ele já some porque o jQuery Validate já está funcionando, então, fica validando o tempo todo. Se eu deixo vazio, ele pega a primeira validação que eu tenho, que é o quê? Recreate. Já preenchi. Só que, porém, ele disse você preencheu, só que agora você precisa digitar de 5 a 50 caracteres. Então, está bom. sem informações. A idade. Se eu apagar e enviar, opa, desculpa, e enviar, ele vai dizer para mim, informe uma idade. Se eu preencher e enviar, ele não está enviando, tá, pessoal? Não está rodando. Ele já vai dizer para mim que está certo. O e-mail não está errado. Por quê? Porque eu posso deixar o e-mail vazio. Só que se eu digitar um e-mail, esse e-mail tem que ser válido. Tá? Então, eu vou deixar vazio. Beleza? Se eu digitar, informe o e-mail válido. Beleza? Isso é um e-mail válido. Tá? Ou, cleiton, arroba, w7br.com. Beleza? O login deve ser preenchido, a senha deve ser informada. Beleza? O login deve ser preenchido. Cle, porém, com 5 a 15 caracteres. Então, está bom. Meti 5 caracteres, só que com um número. E eu devo ter só letras, maiúsculas e minúsculas. Então, cleiton. A senha, 1, 2, 3. E a senha, 1, 2, 3. Pronto. Com isso, eu fiz toda a minha validação do meu modelo do lado do cliente e do lado do servidor. Sempre façam assim. Cadastrar. Pronto. Tenho todos os dados preenchidos aí. Beleza? Vamos voltar no nosso Visual Studio. Aqui. Vamos voltar aqui no nosso controller. E vamos fazer o seguinte. Suponha que eu tenha que validar o nome único desse usuário. Então, que o login não exista no meu banco de dados. Eu não vou criar uma conexão com o banco de dados, mas vamos simular uma aqui. Para a gente poder criar uma validação que valide no servidor. Mesmo eu usando o jQuery Validation, eu quero validar no servidor. Por exemplo, se existe um arquivo no meu servidor, eu não preciso enviar esse arquivo de novo. Se existe alguma informação no meu banco de dados, eu tenho que ir no meu servidor para conseguir ver essa validação. Então, como que eu posso fazer isso aí? Através de uma action. Então, public action result e vamos chamar de login único. que vai receber um login. Então, ele vai receber uma string, que é a string que o cara está digitando no campo. E aqui eu vou dizer para esse cara se ele está válido ou não. Mas antes, vamos criar um banco de mentira aqui. Banco de nomes de exemplo. Beleza. Igual a new collection. Eu tenho que usar as coleções para poder usar a collection de string. Isso aqui é um array, pessoal. Só que é um array mais moderno que eu consigo fazer uma pesquisa dentro dele. Na verdade, é uma coleção e essa coleção pode ser de objetos. No caso, aqui vai ser uma coleção de strings. E eu consigo fazer uma busca dentro dele. Mais fácil. Então, aqui vamos colocar o primeiro. Clayton. Um segundo. Anderson. Um terceiro aqui. Renata. Beleza? Até aí, tudo bem. Temos o banco. Agora, eu vou retornar um JSON result, pessoal. Então, eu vou retornar somente uma string dizendo para o jQuery validation se isso está válido ou se não está válido. Como que eu faço isso? JSON. A gente vai estudar esse cara mais à frente também. e vou retornar o seguinte. Banco de dados, banco de nomes de exemplo e vou pegar, procurar em todo mundo. Então, all e vou dizer o seguinte. Para cada registro, opa, faltou o x aqui. Para cada registro que é o x, para cada registro que tiver aqui dentro, Clayton, Anderson, Renata, você faça o seguinte. Transforme eles to lower tudo para minúsculo, certo? Vamos dar um espaço aqui e vamos botar o ponto e vírgula aqui para ele parar daí. Transforme ele para minúsculo e veja se aí dentro, para cada um, vamos transformar esse cara em minúsculo também, que é o cara que a gente vai receber aqui. Se tiver alguém diferente aí, beleza, eu retorno o true. Mas se tiver alguém igual, eu retorno o falso. Então, o cara não passou na minha validação. Beleza? Então, o outro parâmetro aqui é dizer que eu vou fazer essa requisição por get. Isso aqui, vamos diminuir aqui para ver isso. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando dentro de todo mundo alguém que seja diferente disso daqui. ou seja, se todo mundo aqui for diferente desse cara, beleza, true, o cara é válido. Se não, o cara é falso. Com isso daqui, eu faço uma validação no meu servidor. Poderia ser um banco de dados, poderia ser uma validação, uma validação de um arquivo, qualquer validação que eu tenha que fazer do lado do servidor. E ele vai fazer isso em tempo real para a gente. Quando eu sair do campo, ele vai disparar essa validação e dizer para mim se está válido ou não. Mas, para isso, eu preciso adicionar aqui uma validação remota. Como é que eu faço essa validação remota? Simples, eu venho aqui no login e digo que remote, tá? Então, eu vou ter que usar esse carinha aqui para poder fazer validação remota e vou passar os parâmetros que ele pede. O primeiro parâmetro que ele pede é o login, que é o nosso action, tá? Login único. Beleza. O segundo parâmetro de qual controller? Do controller pessoa. Beleza também. E o terceiro parâmetro é a nossa mensagem de erro. Opa! Erro message. Este nome de login já existe. Beleza? Então, com isso, eu faço a nossa última validação do nosso formulário, que é o quê? Uma validação remota, uma validação que eu preciso ir no servidor, tá? Que ele não vai conseguir resolver essa validação somente com o JavaScript do lado do cliente. Beleza. Vamos rodar isso? Vamos rodar isso daqui no Chrome. Contra F5. Muito bem. Temos o nosso formulário aqui. Se eu for testar o login e digitar algum carácter e mandar cadastrar, olha lá, está tudo funcionando normal. Se eu vier aqui e digitar assim, Clayton, olha o que ele faz para mim. Este nome de login já existe. ele disparou por baixo do pano via JAX uma requisição no meu servidor e verificou se tinha esse cara. Se eu digitar aqui AND, olha só o que ele faz. Está dizendo as validações normais, as validações de JavaScript. Agora, essa validação, essa aqui, já foi no meu servidor. Essa de JavaScript normal, essa foi no meu servidor. Legal isso, né? Vamos apertar aqui F12 no Chrome para a gente poder ver o nosso código. Vamos subir isso daqui e vamos vir aqui em elementos. Se eu pegar o meu formulário, abrir aqui e abrir meus div, esse div aqui e abrir esse cara aqui. Vamos puxar aqui também. Olha só como é que ele faz uma validação unobstrusiva no nosso servidor. Está vendo? aqui, olha, ele adiciona as classes, essas classes aqui já são as classes padrões que o ASP adiciona, então, você pode usar elas para poder formatar no seu CSS. DataValueTrue, DataValRecreate, olha as mensagens de erro, o nome deve ser preenchido, o tipo. Aqui temos as validações, se eu pegar aqui e rodar mais, deve ser esse, 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 um, dois, três, esse daqui, eu acho. Login, esse daqui. olha só, a validação, olha, aonde ele vai no remote, está dizendo aqui que a DataValidação Remote adicionou um field, que é o login, e esse cara vai validar na seguinte URL, pessoa barra login único, está vendo? Então, o jQuery Validation vai ler isso daí para a gente e vai disparar uma requisição via AJAX para o nosso servidor para fazer a validação única, tá? Isso que eu queria mostrar aqui. Então, temos um formulário totalmente válido, tá? Vimos vários tipos de validação, tá? Olha aqui os tipos de validação que a gente viu. Com essas validações, a gente pode criar praticamente todo tipo de validação, tá? Eu posso usar Regex para validar, só que se eu quiser também, eu posso criar classes estáticas, tá? Classes estáticas para fazer uma validação. Por exemplo, uma validação de CPF, eu posso, que é mais elaborado, uma validação de Cartão Nacional do SUS, que também é mais elaborado, tá? Eu posso criar uma classe e essa classe vai ter um método estático, tá? E eu chamo esse método estático aqui, a gente pode ver isso mais à frente. Mas por hoje, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, como a gente pode fazer uma validação, como é simples fazer essa validação no ASP, tá? .net, e a gente viu também como fazer uma validação remota. Isso é bastante interessante, principalmente quando eu preciso ir nesse servidor. A maneira mais fácil de eu ir nesse meu servidor é através de uma validação remota que dispara via JAX, tá? Então, era isso. Não esqueçam do modo state, que é esse cara. Se você não utilizar esse cara, ele não faz a validação do lado do servidor, ele vai fazer o data notation, vai fazer a validação somente do lado do cliente, somente através do jQuery validation, tá? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula. Tchau.